Galera, bem-vindos aqui agora à série de vídeos das sacadas de matemática do canal Militar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como é bem tranquilo resolver as questões de matemática, por exemplo, de vários concursos militares. Hoje a gente vai começar com uma questão da ESA de 2013. Então, pessoal, antes de começar a questão, eu vou mostrar para vocês o que você precisa entender para resolver essa questão, para vocês verem que é bem simples, e depois a gente vai resolver ela de fato. Então, vamos à questão da ESA. Encontre o valor numérico da expressão. Então, aqui a gente tem a expressão 11 elevado a 7, mais 11 elevado a 7, mais 11 elevado a 7. Enfim, o 11 elevado a 7 somado, 11 vezes. É só a gente contar aqui do primeiro até aqui o último, que a gente vai ver que tem 11 vezes 11 elevado a 7. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos que vão te ajudar, por exemplo, a resolver essa questão, para que você abra sua mente, como eu já falei lá naquele outro vídeo que está lá no canal do YouTube, também tem aqui no nosso Instagram. Tenta que você procurar lá que você vai achar. Então, vamos lá. Se a gente colocar A mais A mais A mais A, ou seja, tem 4 vezes o A. Então, A mais A mais A mais A é igual a, deixa eu trocar aqui de caneta, 4A. Vamos agora ao outro exemplo. B ao quadrado mais B ao quadrado mais B ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes o B ao quadrado. Agora, vamos nessa sacada aqui agora. Compreenda, essa aqui vai te ajudar a resolver a questão. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, nós temos 4 vezes o 4 ao quadrado. Opa! 4 vezes o 4 ao quadrado? Isso aí. A gente não sabe que lá em potenciação, o 4, quando ele está sozinho, ele não pode ser representado igual a 4 elevado a 1, para poder facilitar. Então, quando a gente tem a mesma base, que aqui no caso é o 4, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Olha aqui, que tranquilo. 4, repete a base, e soma o expoente, que é 1 mais o 2. Isso aqui é igual a 4 ao cubo. Então, isso daqui é igual a 4 ao cubo também. Então, colocamos aqui um outro exemplo para te facilitar mais ainda. A ao quadrado vezes A ao cubo. Beleza? Quem é a base? A base se repetiu, que é o A. A gente repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3 igual a 5. Então, vai ficar o resultado final, A elevado a 5. Beleza! Agora, vamos para a questão. São 11 vezes o 11 mais 7 se repetindo. Confere? 11 mais 7, 11 mais 7, 11 mais 7, até o final aqui são... Aqui é 1, 2, 3. A gente vai enumerando e vai saber que tem 11. Opa! Então, são 11 vezes... Vezes 11 elevado a 7. E, peraí, mesma base 11 aqui. Então, quando a gente tem uma base 11 que não tem nada, a gente representa com 1. Confere? Então, vai ficar 11 elevado a 1. Por potenciação, que a gente já aprendeu aqui nos exemplos, temos que... Quem é a base 11? Repete a base e soma os expoentes 1 mais 7. Isso aqui é igual à resposta da questão, que é 11 elevado a 8. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, terminada a questão aqui que eu acabei de explicar para vocês, depois de eu ter feito uma série de vídeos educativos aqui no canal, onde eu ensino a vocês como primeiro se preparar para o concurso, escolher a prova que você quer fazer, saber por que você quer fazer o concurso, saber lá que você tem que ler o edital, que você tem que saber o conteúdo programático, que você tem que estudar de acordo com as provas anteriores, tudo aquilo que eu já falei nos vídeos que estão lá no YouTube e aqui também no Instagram, eu vou começar a dar matérias realmente de prova. E por incrível que pareça, uma coisa que eu falo bastante, você que já me conhece aqui no canal, matemática básica. Então, uma questão da ESA de 2013, que o cara que acertou virou sargento, é uma questão onde envolve praticamente potenciação. Beleza? Essa foi a nossa primeira sacada, e aguarda que vai vir muito mais sacadas de provas militares para vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço. Continue aqui seguindo a página, se inscreve no canal, comenta, diz aí o que pode ser melhorado, o que a gente pode ajustar, o que a gente pode fazer mais para ajudar você rumo à sua aprovação no concurso militar. Beleza, pessoal? Até mais!